E aí pessoal, tranquilidade? Hoje nós estamos aqui na cidade de Urabelring 16 abaixo de zero, 16 negativo Pensa no frio lazarento Não tá de 16, tá aqui Ah, mas mesmo jeito, uma menos, uma mais Não vai mudar nada a nossa história Então tá, então Sim, cidade de Urabelring Vai pra frente, não tá em Urabelring Mas tá em outra cidade Aqui na Urabelring Não, pesquisa primeiro antes de fazer o meu fundo Não, mas aqui é pertinho Ah, mas é perto, vai na Urabelring Ah, mas é uma porra Então, mas tá aqui pertinho de Urabelring Aqui pessoal, ó Observa bem a sequidão As árvores no inverno Todas as flores, as folhas caem Olha a sequidão Parece que passou um fogo, queimou tudo, ó Lambeu tudo Não, mas a árvore tá verde Não, tá seco? Não, tá verde Não, não é que as folhas caem Pra recolher, pra recolher Energia pra aguentar o inverno As árvores não morrem Aí quando chega o verão Elas reflorestam tudo Então você é experiente em árvore agora? Não, porque eu pesquisei Eu pesquisei Ah, cadágua Primeira árvore Ah, essa desgraça aí Olha, você tá xingando, irmão Olha, a máquina ali de rapageiro Vai bater com nós, velho Aqui, ó Primeira árvore verde Árvore verde que eu vejo aqui, ó É esse tipo de árvore aqui É uma árvore que aguenta o ano todo Ela não brancou Essa aqui já cai Porque o Estados Unidos Foi um país que Ela teve um desmatamento muito grande, né? Foi um dos países que mais desmatou E eles resolveram refloreçar Então todas essas árvores aqui São plantadas São plantio de árvore, né? Não é verdade, Alessandro? Não é verdade É bizarro, irmão É que o país funciona Porque tem essas regras, né? E é isso aí Vou mostrar pra vocês lá pra cima Aquela serra lá Tudo seco Ó Tudo seco Coisa de louco, gente É dentro do mato É dentro do mato É pinto no verão Aqui não dá pra ver as casas, né? Não dá pra ver as casas A cidade Vamos ver se vocês vão conseguir ver Ó A desgraça Tá desculpando o celular, hein? Ó Tem casa lá dentro, gente No verão Você vai passar aqui, ó Em Urabelri Você vai passar num lugar alto Você vai ver a cidade Na parte de baixo Você não vai ver a cidade Você vai ver só árvore Que bagulho louco Fala um detalhe pra isso É verdade É As pessoas mais bem de situação Eles moram Geralmente mais afastada, né? Mais privada É Ó, se você observar ali Imagina no No verão Verdinho Tudo verde Você não vai ver essas casas nunca Vai achar que você tem uma cidade contada Uma cidade pequena Mas não Uma cidade muito bonita Muito grande Top, gente Top É coisa É uma coisa de outro mundo Parece um paraíso E é isso aí, gente Mostramos um pouquinho hoje aqui Da cidade aqui Da região aqui de Urabelri Nagataki E é isso aí Muito bacana Mostrar pra vocês aqui um pouquinho Da realidade aqui Do norte Do estado Aquele abraço Wagner Góes falando aqui Meu amigo Alessandra Alessandro E aquele abraço Pessoal Bom domingo a todos